E aí galerinha, tamo aqui pra mais um vídeo mano, e no vídeo de hoje velho, é, eu vou fazer uma alteração aqui em uma farm que ela acabou dando problema Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem curto, mas é, apenas pra alteraçãozinha mesmo, ensinar vocês como é que faz uma farm bem boa de cana Dá 1.16 né, pra quem não sabe, saiu o novo Minecraft aí, e a farm que eu acabei fazendo, um pouco tempo ficou bem inútil, mas é, tem como resolver mano, vamos lá Aqui meu bom, vamos mostrar pra vocês a farm que eu fiz, é, no caso é a farm de cana, eu acabei ligando ela, e percebi mano, que não deu certo, olha só, as canas elas quebraram Se eu tentar colocar cana aqui não vai dar certo, isso porque mano, na nova atualização, tem um bug que, quando você coloca água na escada e mexe com um pistão No caso essa aqui é a escada, olha só, ele acaba deletando a água que tá dentro dele, e isso faz com que as canas não consigam ficar lá né Porque pra quem não sabe, você precisa ter água do lado do bloco, da terra ou da areia, pra poder ter cana em cima E isso cagou a farm mano, sério, tava muito cagada aqui, não consigo mais fazer nada Ela tava sendo bem útil, olha só o tanto que tem aqui de cana, ela tava sendo bem útil mesmo pra mim conseguir esmeralda Porque pra quem não sabe, eu fiz um sistema de feira aqui, olha só, bem ali, tem um sistema de feira pra conseguir esmeralda de um jeito muito fácil E mano, eu fui no Criativo, e tem várias formas de conseguir resolver o problema dessa farm aqui, e eu consegui mano Então nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a como fazer uma farm de cana, na 1.16 é uma farm muito foda mano, sério, essa farm é muito boa Mas antes de tudo mano, vamos colocar aqui a frase do dia, é, eu já decidi qual vai ser a frase do dia, vamos escrever aqui Pronto galera, a frase é essa daí ó, a velocidade da sombra é a mesma que a da luz, só que de ré eu botei lusa mano, que diabo é isso? Pronto, adiantei, tá aqui E também eu tava afim de responder algumas dúvidas que o pessoal teve, dúvidas não, alguns comentários que a galera falou lá no último vídeo mano E olha só, o primeiro comentário é do Gustavo, ele falou assim, caso você tenha renomeado ele, ele não vai desaparecer, mesmo se colocar no pisco Acredito, eu já fiz o teste, ele tá falando do último vídeo que eu coloquei um, aquele porcolino lá, que diabo de nome é esse Eu coloquei o porcolino lá no Nether, pra poder fazer uma troca instantânea né, pra quem não viu o vídeo, sugiro você ver É algo bem bom, e ele falou o seguinte também mano, com apenas um porcolino esse bug é bom, mas com mais de 5 ela é insana E é verdade mano, com bastante mais piglins lá, você consegue muito mais coisa, só que como eu tô jogando no celular É mais complicado de você tá clicando em várias coisas consecutivas né, várias entidades no mesmo local É mais complicado, então eu acabei colocando só um lá, e também porque eu não preciso de tanta coisa assim né Outro comentário é do Misael, ele falou assim, cara eu sinceramente amo seus vídeos, você merece muito resto Valeu, muito agradecido, mas eu não acho que, eu não mereço um milhão de inscritos ainda, eu tenho muito que melhorar E outro comentário é do Samuel Santos, ele falou, faz uma farm de ouro É, eu pretendo sim fazer uma farm de ouro, só que no momento eu não tô podendo né, é porque vai lagar pra caralho E outro comentário é do Paulino HSS7, nem tá travando, verdade velho, meu Minecraft, meu mapa que tá travando pra caralho Não tô conseguindo jogar quase nada aqui nesse mapa aqui mano E bom, quanto a Slag não tem o que fazer muito não, o pessoal tava falando de me usar o Optifine, mas não sei que diabo é isso É, eu acho que qualquer coisa que eu faça, não vai mudar o fato de tá lagando, tá lagando porque esse mapa aqui tá ficando bem pesado mesmo Mas daqui pra frente mano, vai melhorar bastante, vocês vão ver Vou mostrar aqui pra vocês a nova farm da 1.16, como fazer essa farm aqui Vamos lá, é, quando vocês voltarem essa farm, eu já vou ter implantado essa farm aqui, eu vou ter ajeitado ela Então até lá, falou! Bom galera, como todos vocês sabem, essa aqui é a farm antiga que eu tinha feito, olha só, de cana de açúcar Só que, na 1.16 mano, aconteceu um problema, assim que os pistões começavam a mexer essas escadas aqui A água que tava dentro dela, acabava desaparecendo mano, isso é um bug que acabou com essa farm aqui E, ó, arrumei uma forma de ajeitar isso, tá? Uma forma um pouquinho mais cara, não é tão barata assim E ela dá um pouquinho mais de lag, só que ela funciona bastante bem, olha só Vou ligar aqui a farm, e vocês vão ver que ela faz esse barulho bem chato também Mas não tem como evitar mano, infelizmente é isso aqui ou nada, né velho É também essa farm aqui, ela não é na mesma eficácia que a outra, a outra eficácia era bem maior Digamos que ela é um terço daquela ali, mas ela também é muito boa mano E pra fazer essa farm mano, todos os itens que você vai precisar, são esses que estão aqui no meu inventário, olha só Se tiver mais algum item, eu vou falar aqui pra vocês Mas vamos começar a fazer essa farm aqui Vamos quebrar aqui, é, 4 de altura, dessa forma aqui ó, com 2 de largura Você vai descer aqui embaixo, e aqui vai colocar um observer, virando pra cima, tá? Aqui você pode colocar blocos de volta Esse aqui era só pra você ter apoio mesmo, pra poder colocar esse observer Aqui você vai colocar um redstone embaixo, vai quebrar um do lado aqui Aqui desse lado aqui, você vai colocar um pistão com slime E vai colocar outro observer, mirando pra esse observer aqui Agora você vai fazer o seguinte, vamos pegar aqui a alavanca E vamos colocar do lado desse pistão Agora esse aqui é pra ligar e desligar a farm Assim que eu sair na alavanca aqui ó, ele vai tá movendo esse observer aqui Fazendo com que desligue ou ative a farm, né? Pronto, quebrou aqui só pra ter um apoio É, você vai fazer o seguinte, vamos quebrar aqui dos lados E vamos colocar redstone dessa forma aqui Aqui você vai subir um, um bloco, né? No caso Vamos quebrar aqui E você vai colocar redstone dessa forma aqui Agora você vai seguir, é, fazendo 14 blocos de redstone, tá? É, se você fazer 15 não vai dar certo Porque vai passar do limite da redstone Então conte 14 blocos pra cá E feito isso, mano, você vai fazer a mesma coisa desse outro lado aqui, olha só 3, 4, 5, 6, 7 Agora vamos colocando aqui a redstone Bom, é, como vocês estão vendo aqui Eu fiz a, a linha, né? E agora, mano, o que você vai fazer? É você vai colocar a observer Desde essa parte aqui, tá? Você não coloca, é, nessa parte aqui Que é um bloco depois do, desse sistema aqui Você coloca aqui, onde eu tô colocando Vai seguindo até o final, nos dois lados, tá? Nesse lado aqui Depois você vai colocar do outro lado Dessa forma que eu tô fazendo aqui, ó Bom, isso aqui eu fiz pra, o sistema ficar o máximo compacto possível, né, mano? E depois disso, você vai fazer o seguinte Vamos colocar aqui, é, ejetores Todos ligados nesse observe aqui Virados pra cima, tá? Agora você preenche essa parte aqui Com qualquer coisa que você quiser, sei lá Só pra deixar preenchido mesmo Feito isso, aqui em cima você vai colocar a terra Aqui vai ser onde você vai colocar as canas E após isso, mano, você vai pegar o baú Vai colocar onde tá esse pistão aqui, olha só Dessa forma aqui Aqui vai ser onde vai ficar guardado os itens, né? Agora você vai seguindo uma sequência de funis Da mesma forma que eu tô fazendo aqui, ó Vai interligando um no outro Até chegar no final daqueles ejetores ali Desse lado aqui, mano, você vai fazer o seguinte Vamos colocar escadas Dessa forma aqui, ó Virada pra terra que eu coloquei aqui no centro E feito isso, mano, você vai precisar tampar aqui dos lados, tá? Então, bota aqui, olha só Bota aqui blocos Pra poder tá tampando Pra água não ficar vazando pro outro lado, né? Você bota aqui também, desse lado aqui E também bota aqui na frente, tá? Aqui você pode colocar vidro Pra poder tá vendo a água se mexendo, né? No caso eu tô colocando aqui blocos Mas você pode tá colocando vidro O importante é que você tampa essa parte aqui Pelo menos até aqui, olha só Essa parte aqui você não precisa Mas eu vou tampar só pra deixar mais bonitinho Bom, eu quebrei essa parte aqui Porque eu preciso fazer isso daqui Olha só, como vocês tão vendo Você vai em cada ejetor E colocar um balde de água E vai fazer isso do outro lado também, tá? Então você vai completar todos os ejetores Com um balde de água Bom, já coloquei o balde de água em todos os ejetores Agora, se você ligar essa farm aqui Você vai perceber que ela vai tá colocando Olha só, ligando e desligando Os ejetores E isso aqui é um problema, mano Porque não é pra tá assim Na verdade, isso aqui é pra tá o seguinte Quando esse aqui ligar Esse aqui desligar Tem que ter nessa sequência Pra poder a cana não acabar quebrando Então você vai fazer o seguinte, mano Você só quebra essa redstone aqui Liga a farm Desliga Olha só, você desliga Vê se tá com a água aqui Se não tiver, você liga de novo Faz isso até a água aparecer aqui, olha só Tem que tá dessa forma aqui Um canto com água e um canto sem água Agora você vem Pode colocar de novo aqui a redstone Agora, se você ligar essa farm aqui Você vai ver, ó Que quando essa aqui desligar Essa aqui vai ligar, olha só Vai ficar nessa sequência aqui pra sempre Isso aqui é a forma que vai fazer as canas crescerem, tá? Então já tá finalizado O sistema pra colocar as canas pra crescerem rapidamente E agora vamos fazer o sistema pra quebrar essas canas, né? Vamos colocar aqui uma sequência de dois blocos de vidro aqui de altura Vamos seguindo isso aqui até a parte que acaba as canas, né? Desse lado aqui você vai colocar apenas um bloco Tampando essa parte aqui Agora você tampa aqui também Pra poder não tá caindo cana desse lado aqui pra fora Aqui você vai colocar um observador mirando pra cana Dessa forma aqui que eu coloquei Agora desse lado aqui você vai seguir aqui, ó Até a parte que acaba as canas Colocando pistão até essa parte aqui Vamos tampar essa parte aqui Pra não acabar caindo cana pros lados, né? Agora você só tem que fazer uma plataforma Dessa forma aqui que eu fiz, olha só E aqui você vai colocar um bloco E aqui também Agora você vai pegar um repetidor Vai colocar um repetidor aqui no nível 2 Vai colocar outro repetidor assim no nível 2 E vai colocar um aqui no nível 3 Agora aqui você vai seguir redstone Colocando elas em cima dos pistões, olha só Dessa forma aqui E pronto O sistema basicamente tá feito Agora Pra evitar que as canas acabem bugando Você deve colocar pelo menos aqui Algum bloco aqui no teto Pra elas não acabarem indo aqui pra cima, né? É a melhor forma aqui pra você não acabar desperdiçando canas Mas infelizmente essa forma aqui Ela desperdiçou um pouco Bem pouco mesmo De 100 canas Você só perdeu umas duas Acaba caindo aqui embaixo Mas não tem problema Vamos ligar aqui a forma pra vocês verem Como vocês tão vendo Elas crescem bem mais rápido que o normal, né? E assim que elas nascerem completamente Elas vão quebrar Olha só Então é isso aí, mano Vamos partir pro mapa Falou! Aqui, meu povo Olha como é que ficou Tive que quebrar essa parte de baixo aqui todinha Pra poder tá ajeitando, ó Como vocês tão vendo aqui Quebrar essa parte aqui todinha E vou tá reformando ela, né? Meu Deus, é muita cana aqui Onde eu vou guardar isso aqui? Vou ter que pegar um baú e colocar aqui Então é isso aí Eu tô ajeitando a farm ali Quando eu tiver com ela pronta Vou voltar aí com o vídeo Então falou aí Olha só, galerinha Como é que ficou a farm, ó Ainda bem, mano Que eu fiz uma decoração bem grande Aí deu pra acoplar ela aqui dentro ainda Não precisei quebrar nada, né? Pelo contrário Ela coube e ainda ficou mais compacta ainda do que já tava Só que, como eu disse, mano O ruim dessa farm aqui é o lag Olha só Eu botei o sistema pra aqui dentro Não é mais ali, tá? Olha só Tive que tampar essa parte aqui Como vocês tão vendo agora aqui, ó Tem um espaçozinho, um corredorzinho agora E se eu quiser ligar ela, mano É só apertar aqui Só que, como eu falei, mano Ela dá muito lag Bastante lag Por causa que são muitos ejetores Ejetando de uma vez só Só que, olha só Como vocês tão vendo, ó Eu meio que arrumei, né? Ela vai tá toda hora gerando E aí é só você ficar esperando, mano Então é isso aqui, ó Essa foi a farm Pra que vocês tenham gostado, mano Se gostou, véi Deixa um like, tá? Compartilha o vídeo aí Pra quem quiser fazer essa farm aqui Ela é muito boa E é nóis, mano Valeu, falou Até mais Tchau 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 Tchau